Vou te contar, os olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho O resto é mais, é tudo que eu não sei contar São coisas lindas que eu tenho pra lhe dar Vem de mansinho a brisa e me dizem impossível ser feliz sozinho Da primeira vez era cidade Da segunda ao cais a eternidade Agora eu já sei da onda que seguiu no mar E das estrelas que esquecemos de contar Vem de mansinho a brisa e me dizem impossível ser feliz sozinho Ser feliz sozinho O amor vem nos envolver Vem nos envolver Vem nos envolver